Se você já ouviu falar em overengineering, esse é um assunto que pode causar muita confusão e dor de cabeça no seu projeto, mas não se desespere. Eu estou aqui para ajudar você a entender tudo o que você precisa saber sobre o overengineering, como identificar, como lidar com ele e quais são os benefícios de você evitar essa prática para simplificar o desenvolvimento do seu projeto. Eu sou Roger Santos e bora para o vídeo. Então vamos lá. O overengineering é um problema que pode prejudicar o desenvolvimento do seu projeto. Pode fazer com que você perca muito mais tempo e dinheiro desnecessariamente e nos piores casos pode até condenar o seu projeto. E eu não estou exagerando, porque durante essas mais de duas décadas trabalhando com TI, eu já vi pelo menos uns 4 ou 5 projetos serem condenados por problemas de overengineering. E teve até um caso curioso onde um projeto já nasceu condenado devido a sua complexidade e overengineering. E a melhor forma de você evitar o overengineering é identificando seus sinais desde o início e ir mudando sua abordagem de desenvolvimento. Primeiro você precisa entender o que é o overengineering. O overengineering é o processo de adicionar complexidade ao seu projeto, como a criação de mecanismos complexos ou a adição de recursos que não são necessários para o projeto. Isso pode acontecer quando o desenvolvedor ou o arquiteto tenta adicionar mais recursos ao projeto do que ele realmente necessita. Bom, o próximo passo é você identificar esses sinais de overengineering. Esses sinais podem incluir a criação de mecanismos complexos, a adoção de tecnologias avançadas que não são necessárias para o projeto no momento, ou a criação de componentes que não são realmente úteis. Outros sinais incluem a adição de recursos que não são usados ou que não são necessários, ou os de tecnologias mais antigas que não são adequadas para o projeto no momento. Seja adicionando um código que o dev imagina que pode ser utilizado no futuro, mas que na verdade nunca vai ser utilizado. Seja a adição de um design pattern desnecessário só porque o arquiteto aprendeu esse design pattern e ele quer botar no projeto de qualquer jeito. Seja na escolha de um framework só pelo hype, que na verdade também não é necessário e não vai trazer nenhum benefício para o projeto. E agora, como lidar com o overengineering? Para você evitar o overengineering, você deve se esforçar para manter os projetos simples. Eu não canso de falar, tá? Você já deve ter visto em diversos vídeos meus aqui. Sempre mantenha o teu projeto o mais simples possível, tá? E com isso você vai focar apenas no que é necessário, tá? A simplicidade é a chave para o sucesso do teu projeto. Você também deve estar ciente de quais recursos são realmente necessários e quais são desnecessários. E assim você consegue evitar a adição de recursos desnecessários. Além disso, você pode sempre considerar as melhores práticas de desenvolvimento e evitar a tentação de usar tecnologias antigas ou recursos que realmente não serão necessários. É importante avaliar cada recurso que está sendo adicionado no teu projeto, tá? Se ele realmente é necessário e se realmente ele vai trazer algum valor para o projeto, seja em performance, tempo de desenvolvimento, facilidade de manutenção e etc. Agora eu quero falar um pouquinho sobre simplificar o projeto e ter controle sobre o overengineering. Como já vimos, o overengineering pode ter um impacto negativo significativo no desenvolvimento de um projeto, tá? E felizmente existem alguns passos simples que você pode tomar para você evitar o overengineering e aproveitar os benefícios de um desenvolvimento simples e eficiente. A primeira coisa a fazer é você entender os benefícios de um desenvolvimento simples, tá? O desenvolvimento simples evita o desperdício de tempo e recursos, porque assim você acaba não adicionando complexidade ao seu projeto. Além disso, um desenvolvimento simples também pode resultar em um projeto mais fácil de entender e de manter, seja você que está desenvolvendo o projeto ou todos os outros desenvolvedores da sua equipe, o que pode ajudar muito na velocidade do desenvolvimento. O próximo passo é você evitar o overengineering. E aí, dentro desse passo, estou falando um monte de passo, mas o primeiro passo é você entender qual o objetivo do projeto e quais os recursos são realmente necessários, tá? Para que você alcance esse objetivo. Isso vai ajudar você a entender e evitar a adição de recursos necessários, tá? Além disso, você também deve concentrar-se em usar ferramentas e tecnologias que sejam adequadas para o projeto, evitando a tentação de usar tecnologias muito antigas ou tecnologias avançadas, que realmente não serão necessárias para o projeto nesse momento. Realmente, isso não é um processo muito simples, tá? É uma linha bem tênue para você entender até onde vai o benefício ou não de você adicionar um recurso, um framework ou uma tecnologia dentro do projeto. Mas você precisa avaliar esses recursos toda vez que você for adicionar uma nova funcionalidade. Por fim, é importante você lembrar que o overengineering não é sempre uma prática ruim, tá? Às vezes, o uso de tecnologias avançadas ou complexas pode ajudar a solucionar um problema específico, tá? Ou até tornar o teu projeto mais escalável. No entanto, é importante sempre considerar os riscos e benefícios de qualquer recurso adicional que você for colocar dentro do seu projeto. E agora que você já sabe o que é o overengineering, como lidar com ele e como evitar, eu vou deixar dois vídeos aqui na tela, tá? Escolhe um deles e continue assistindo os vídeos do canal. E é isso aí. Abraço, pessoal. Até o próximo vídeo e... Happy Coding! Até o próximo vídeo e passei aqui lá! E aí E aí E aí E aí Obrigado.